Beleza, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou estar com mais de vídeo sobre o papelote da minha cachorra Então, hoje eu vou mostrar um motivo pra você não dormir no ônibus Galera, olha, mas ele merece um joia, merece bastante visualização e se inscreva, adicione os favoritos Bom, vamos ver a imagem Eu vou travar já pra aparecer na imagem, galera, pra vocês darem aquela risada gostosa E olha, nunca, nunca, nunca façam isso em ônibus Olha o Sonequinha Então, galera, ele, só por causa desse garoto, agora ele vai pro terceiro vídeo do 5, hashtag 5 vídeos top Esse é o motivo pra vocês não dormirem no ônibus, ó Ó essa boca babenta aqui, ó Galera, isso é nojento, isso aí, mas é engraçado Ó, agora eu vou mostrar que fizeram uma zoeira com ele, ó Olha, o moleque, ele dorme parecendo um javali, mano Olha como que ele tá dormindo, olha aqui a babinha escorrendo, ó Ó, 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 deixa eu aumentar pra vocês poderem ver, ó Ó que nojento isso daqui, galera É nojento, mas é engraçado ao mesmo tempo, galera Olha isso Foi um amigo meu que tirou essa foto E me passou Então, eu falei, oxi, vou colocar, vou fazer o vídeo Mas, ó, meu Deus, é o novo Shrek Daqui a pouco, só se ele Desforçar mais um pouquinho, ele faz parte do Shrek, viu, galera Bom, galera, Shrek, alguma coisa assim É, eu sei como que se fala, mas eu falo Shrek É Shrek, tá bom Bom, galera, se você gostar desse vídeo engraçado Deixa o like, compartilha o vídeo E nunca se esqueça de deixar o like, claro O like, ó, galera, não precisa escrever like Escreve um B D D e aqueles dois pontinhos, tá bom, galera? Então, se você gostar do vídeo, deixa o like, compartilha o vídeo Adicione os favoritos E até o próximo vídeo